Perguntei na história, que eu vou te passar, não sei nada A verdade pode ser muito tarde, onde Cristo te quer me lembrar Olha o que o Senhor diz Eu a vi, hoje vou, desde a história E não há de faltar, não sei nada Amanhã pode ser muito tarde, onde Cristo te quer me lembrar E não há de faltar, não sei nada 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 Pode ser muito tarde, onde Cristo te quer me lembrar O que é Deus? Dei o achar da qual me conforte Deus Para tentar o Senhor de Deus Só nos dentes e corações me pôs Dei o achar da qual me conforte Deus E o Senhor de Deus Meu amigo, eu te gosto de regras E o amor de Deus Aceitar A manhã pode ser muito grande A manhã pode ser o rei de Cristo Para me derrair A manhã pode ser o rei de Cristo A manhã pode ser o rei de Cristo Se tu decide nos deixar teus pecados E entregar tua vida, Jesus Que ainda era assim na última hora O caminho brilhante do mundo Eu aceito o rei de Cristo Eu aceito o rei de Cristo Eu aceito o rei de Cristo E o rei de Cristo E o rei de Cristo Eu aceito o rei de Cristo Que ainda era assim na última hora Meu amigo, hoje tu tens a escolha Virou morte, qual vai ser a mensagem de Deus no seu coração Amanhã não pode ser muito tarde Aleluia! Hoje Cristo te quer me errar E poder dar o Senhor nas mãos Aleluia! 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 Aleluia!